homens, nós somos ligados, sabe porquê? pelo sangue, eu e você, nós somos aqueles que vai morar no céu você vai morar no céu, eu vou morar no céu, e ninguém aqui é salvo por denominação mas nós somos salvos pelo sangue, pela cruz, é a cruz que nos livra, é a cruz que nos salva é a cruz que nos dá libertação, é a cruz que nos faz estar aqui hoje louvando ele publicamente, amém? você que está aqui e crê que vai morar no céu, e crê que Cristo é o único suficiente salvador da sua vida dê uma glória a Deus, dê uma glória a Deus, aleluia, está ficando bom vamos agora curvar as nossas cabeças para a gente orar a Ele, amém? pode deixar um fundinho fazendo um favor para nós, em nome de Jesus, coloque aí Senhor meu Deus, diante de Ti Pai, estamos nesse lugar, que Tu possa resplandecer a Sua glória Deus, eu creio, Senhor, na cruz, eu creio, Senhor, na Tua graça no Seu favor, Pai, o Seu favor sobre minha vida, o Seu favor sobre nós, Senhor obrigado, Jesus, mais uma vez, porque aqui eu estou e tenho a oportunidade de Te louvar e Te agradecer agora nós estamos, Senhor, nesse início, estamos orando e pedindo, Senhor, que Tu possa abradar do céu a Sua noção, o Seu mover e a Sua presença, Espírito Santo, venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, amém? nós vamos dar início já com um playback, um louvor com o pastor Reginaldo, que vai estar aqui com a oportunidade trazendo para você aquilo que Deus colocar no coração, juntamente com o louvor, ok? mais uma vez, boa noite, igreja igreja de Cristo, boa noite Aleluia Glória a Deus Saúdos, irmão, com a paz do Senhor Jesus Saúdos, irmão, com a paz do Senhor Jesus É nessa noite que Deus Ele está nos presenteando com esta linda festa Cristo está conosco Deus tem nos honrado quero agradecer também ao prefeito, né? o prefeito e a sua comissão que tem também estendido as mãos para que o nome de Jesus seja glorificado diga amém glória a Deus Jesus está aqui conosco nessa noite e também a cantora que vai estar louvando a Deus, né? vou louvar o louvor onde o Espírito Santo colocou meu coração vamos entender e somente Ele pode fazer as coisas que está encoberta descobrir para que nós possamos receber da parte dEle Ele é fiel Glórias a Deus na sua vida Ele te conhece bem sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração sabe da tua intenção Deus é transparente nada nada se esconde diante dEle cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir nem filho de um homem pra se arrepender porque Deus é fiel Ele não é homem pra mentir nem filho de um homem pra se arrepender porque Deus é fiel Deus vai fazer o impossível acontecer acontecer a sua vida Deus vai escrever uma nova história pode acreditar muito Deus é fiel Deus vai fazer o impossível acontecer acontecer a sua vida Deus vai escrever uma nova história pode acreditar porque Deus é fiel Aleluia Deus vai fazer uma nova história acontecer na sua vida creia porque Ele é fiel Aleluia nada se esconde e nada se esconde diante dEle se notar de vai acontecer ele não é homem pra mentir nem filho de um homem pra se arrepender porque Deus é fiel ele não é homem pra mentir nem filho de um homem pra se arrepender porque Deus é fiel Deus vai fazer o impossível acontecer acontecer a sua vida Deus vai escrever uma nova história pode acreditar pode acreditar porque Deus é fiel Deus vai fazer Deus vai fazer o impossível acontecer acontecer a sua vida Deus vai escrever uma nova história pode acreditar pode acreditar porque Deus é fiel 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 Ele vai cumprir com tudo que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir com tudo que te prometeu diga bem diga amém Deus é fiel Deus é fiel !!! queridos irmãos a palavra do Senhor a palavra do Senhor diz já já